Turma, eu acredito que nós poderemos ver uma queda significativa em quase todas as altcoins de pelo menos 50% a partir dos níveis atuais. E neste vídeo eu vou te explicar como que você se posiciona para ganhar dinheiro mesmo com essa queda do mercado. Já deixa o like, deixa o gostei porque isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal também para você não perder nenhum conteúdo, ok? Turma, nós estamos passando por um período de mercado de baixa e isso já está muito claro, muito nítido para todo mundo mas mesmo assim é possível lucrar, é possível ganhar dinheiro com a queda do mercado. Eu separei aqui neste vídeo algumas criptomoedas que eu estou shortando neste momento Por quê? Porque eu consigo ganhar dinheiro caso o mercado venha a desabar da forma que eu estou prevendo. Diego, você acha que mesmo com esse mercado já tendo caindo muito, você acha que ainda pode cair? Vou te mostrar aqui no gráfico agora, beleza? Nós temos aqui o Bitcoin desde o dia 18 de junho, então nós já estamos de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos, inteiramos, né? Quatro meses que nós estamos em um mercado lateral no Bitcoin. Quando uma oportunidade é muito nítida, ela é muito clara, geralmente o mercado não deixa ela por muito tempo, né? Não deixa os investidores aproveitarem ela por muito tempo. O que significa? Significa que o Bitcoin, se ele fosse subir a partir destes níveis aqui, ele não estaria dessa forma lateral todo esse tempo. Ele iria cair com força e já recuperar. Sendo assim, turma, como que eu quero me posicionar a partir de agora? Eu estou selecionando algumas altcoins. Por quê? Porque eu acredito que elas podem cair até 50% na média. Vamos lá. Um exemplo aqui para vocês verem. Se eu pegar aqui o tempo gráfico semanal, olha só, nós temos o próximo grande suporte aqui nela, de novo, nos 3,39. Isso aqui dá uma queda de aproximadamente 48%. Atom, se nós pegarmos aqui da região atual até no próximo grande suporte, nós temos aqui algo próximo de 50% de queda. Se nós pegarmos Solana, que é um caso um pouco mais diferente, né? Porque ela não teve essa recuperação que teve em Atom e Uniswap neste último repique de alta. Olha só, nós temos aqui um grande suporte nesta região aqui dos 28,90, beleza? E o próximo grande suporte é de 20 dólares. Isso aqui daria uma queda, se realmente esse rompimento acontecer, de pelo menos 28% de queda. Se nós virmos aqui para Adacardano, olha só, a queda que nós poderemos ver aqui, ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Nós tínhamos aqui esse grande suporte na região dos 40 centavos, nós perdemos. E olha só, para onde nós estamos indo? Diretamente para o próximo grande suporte, que dá uma queda de 43% dos níveis atuais. AXS, a mesma coisa. Olha só para vocês verem, nós perdemos aqui esse suporte no 11,63. O próximo grande suporte é nos 6 dólares. Isso aqui dá uma queda de 40% na média. E se eu for mostrar isso aqui para vocês, eu posso passar aqui uma hora de vídeo só fazendo, de fato, essa simulação aqui para vocês e mostrando que nós temos uma queda de 30% a 50% na média nessas altcoins, ok? E por que eu acho que isso pode acontecer? Porque se nós voltarmos aqui para os mercados americanos, olha só, a tendência de baixa ainda não acabou. Está muito nítido aqui que SP500 está formando topos e fundos descendentes, ou seja, para continuar caindo. Se nós virmos aqui para Nasdaq, o mesmo cenário, olha isso, topos e fundos descendentes, ok? Topos e fundos descendentes. E nada, não existe nenhum indicador que me mostre que de fato nós chegamos ao fundo do poço ou que nós já temos compradores líquidos para jogar esse mercado para cima. Eu acredito que isso não vai acontecer pelo menos agora no final de outubro e início de novembro. Sendo assim, turma, estou me preparando de fato para uma possível grande queda no mercado, ok? Acredito que se nós perdermos aqui os 17.700 dólares que foi o suporte de 2022 no Bitcoin, nós poderemos ver aqui uma queda de pelo menos até os 16.000 dólares. E eu acredito fortemente que o fundo do mercado, o fundo do Bitcoin vai estar aqui próximo da região dos 12.300 dólares, por aqui nessa linha azul. Mas eu acredito também que nós não vamos direto para os 12.300 dólares agora. No! Eu acredito que nós vamos ver este movimento aqui, um movimento de rompimento, aí depois uma recuperação para depois talvez a gente achar o fundo do mercado lá próximo dos 12.300 dólares. Sendo assim, turma, eu já estou posicionado. Olha aqui para vocês verem. Eu estou posicionado neste exato momento. Eu estou vendido em Solana, estou vendido em Atom, estou vendido em Bitcoin, estou vendido em Ethereum, estou vendido em Uniswap. Aqui nessa conta, estou vendido nessas cinco criptomoedas, beleza? Agora, nesse momento, quase todas aí positivas. Essas duas criptomoedas aqui, eu abri esse trade nelas, né? Tem pouquíssimo tempo. Então, turma, qual que é a minha estratégia? Eu separei um capital do meu dinheiro de investimento. Eu resolvi deixar este capital somente para realizar essas operações de short. Por quê? Se a minha tese desse rompimento acontecer de fato agora, nessas próximas semanas, o que eu acredito que vai acontecer? Essa pequena parte do meu capital pode multiplicar por duas, três, quatro vezes. Talvez, por quê? Porque eu vou estar, estou vendido, estou shortando o mercado, estou utilizando ali uma alavancagem baixa e isso pode, de fato, potencializar os meus resultados, ok? Então, é muito simples, né? Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a operar vendido, a shortar, né? O mercado. Então, assim, eu sugiro que você fique de olho aí nessa tese, que você realmente estude aí algumas outcoins que você queira, né? De fato, vender, shortar. E quando eu digo shortar, eu não digo vender as criptomoedas que eu tenho na minha carteira, não. Eu tenho algumas outcoins que eu tenho na minha carteira, estou comprado para uns 55% do meu portfólio hoje, está comprado. Não penso em vender as minhas bitcoins, as minhas outcoins, não. Eu vou shortar, beleza? A gente faz esse mercado futuro, né? E a gente pode vender a criptomoeda mesmo sem ter elas, ok? Se você sabe como que utiliza essa estratégia, deixa aqui para mim nos comentários qual criptomoeda que você está de olho para shortar. Se você não sabe, deixa aqui nos comentários. Diego, eu não sei. E aí eu posso trazer um conteúdo ensinando você na prática, né? Executar essa estratégia na prática. Lá dentro da comunidade Cryptoclass, eu passei, se eu não me engano, foram 10 trades, né? 10 criptomoedas. Passei para a galera da cripto renda também, acho que, se eu não me engano, 5 trades, 5 criptomoedas para poder aproveitar essa oportunidade. E eu estava posicionado em apenas 3, cara, Bitcoin, Ethereum e Uni. Acrescentei hoje a Atom e Solana também a essa estratégia de short, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei e deixa aqui nos comentários para mim qual criptomoeda que você quer aproveitar essa movimentação para lucrar e ganhar dinheiro. Valeu? Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.